Conversa com o meu povo Terminamos mais uma semana e queremos prepararmos para a vivência do domingo o último domingo de setembro que é o dia da Bíblia e amanhã a palavra de Deus que será proclamada na igreja é do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 38 a 47 é o ponto de partida de nossa conversa de hoje João disse a Jesus Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome mas nós o proibimos porque ele não andava conosco Jesus porém disse não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim quem não é contra nós está a nosso favor quem vos der um copo de água para beber porque sois de Cristo não ficará sem receber a sua recompensa e quem provocar a queda de um só desses pequenos que creem em mim melhor seria que ele amarrasse uma grande pedra de moinho ao pescoço e o lançasse ao mar se tua mão te leva a queda corta-a é melhor entrares na vida tendo uma só das mãos do que tendo as duas ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga se teu pé te leva a queda corta-o é melhor entrar na vida tendo um só dos pés do que tendo os dois ser lançado ao inferno se teu olho te leva a queda arranca-o é melhor entrar no reino de Deus tendo um olho só do que tendo os dois ir para o inferno querido irmão querida irmã está para sair um livro do padre Raniero Canta la Messa que vai se chamar o verbo se faz carne tive alegria de há poucos dias fazer o prefácio deste livro que sairá pela editora Ave Maria e é lá da preciosidade dos comentários do padre Raniero Canta la Messa que eu tomei a orientação para a reflexão que fazemos agora o evangelho nos leva a pensar sobre aqueles que entre aspas não são dos nossos e também nos fala sobre o escândalo e quando você participar da Santa Missa ouvirá uma leitura do capítulo 11 do livro dos números quando Moisés viu que algumas pessoas que não estavam ali mais próximos começam também a anunciar e a fazer o louvor do Senhor alguém vai dizer mas dois não estavam no grupo e ele disse quem dera todo o povo do Senhor profetizasse e um fato parecido acontece no texto que ouvimos hoje do evangelho quando João o evangelista ele vai dizer alguém está expulsando demônios esses episódios são muito parecidos e eles servem para nós entendermos que o Espírito de Deus sopra onde quer que não devemos encarar as coisas da fé como uma espécie de estrelismo ou de torcida certamente Deus escolheu tanto no Novo quanto no Antigo Testamento instrumentos para ele se manifestar ele quis instituições e espaços para as pessoas se encontrarem e para a ação privilegiada do seu Espírito e para nós cristãos este espaço privilegiado da ação do Espírito é a igreja, são os sacramentos, o sacerdócio e daí por diante mas Deus não se amarrou a estas coisas ele não concedeu a ninguém um monopólio e em seu contato o Espírito Santo age onde ele quer em cada lugar isto impõe aos discípulos de hoje que somos nós também um grande respeito e tolerância devemos olhar com alegria e não com ciúme aqueles que embora não sendo dos nossos profetizam e expulsam demônios isto é trabalham por uma autêntica promoção do ser humano quem não é contra nós é a nosso favor esta palavra de Jesus vale para nós e para os de fora a estes últimos ela deveria servir como uma grave advertência alguém pode estar contra os cristãos até por motivos históricos pelas nossas falhas pelas eventuais dificuldades que nós tenhamos ou pelos nossos pecados mas não se pode estar contra Cristo porque quem não recolhe com ele dispersa quem pretende profetizar contra Jesus Cristo não vem do Espírito não expulsa os demônios do mundo ao contrário introduz outros demônios é um assunto muito importante também este sobretudo na nossa sociedade atual onde os cristãos tem que se defrontar com outras ideias a respeito da pessoa humana com outras convicções devem portanto fazer continuamente um discernimento para verificar o que é inspiração correta ou não para examinar tudo e reter apenas aquilo que é bom como São Paulo recomenda na primeira carta aos textos anonicenses capítulo 5 mas o evangelho que ouvimos nos introduz também um outro assunto muito importante é o escândalo todo o que fizer cair no pecado é um desses pequeninos e o evangelho de São Mateus no texto paralelo diz também uma outra expressão de Jesus ai do mundo por causa dos escândalos ai do homem que causa os escândalos quem não treme ouvindo essas palavras o profeta Amós escreveu que a palavra de Deus se assemelha às vezes ao rugido do leão tal é o medo que essa palavra traz para nós pois essa palavra de hoje é um dos casos prepare-se para ouvi-la na liturgia de amanhã a palavra escândalo na linguagem bíblica tem dois significados tropeço ou obstáculo como tropeço é algo que faz cair uma pedra na qual eu tropeço que desvia do caminho que leva ao pecado e à geena no segundo significado um obstáculo que indica algo que impede um muro que não deixa a gente passar na linguagem de Jesus é aquilo que impede a vinda da fé e a entrada no reino de Deus ambos os significados estão presentes no texto que ouviremos amanhã e que de propósito eu quis meditar com você escandalizar um pequenino significa colocar um tropeço ser para aquele pequenino ocasião de pecado tanto que Jesus disse teu olho te escandalizar se o teu olho te impede de entrar no reino é melhor ficar sem o olho nós fomos acostumados a colocar esse primeiro escândalo esse primeiro significado do escândalo ligado aos pecados contra o sexto mandamento parece que essa relação está presente também nas palavras de Jesus não por nada Jesus fala dos pequenos que creem nele é a respeito deles que um tal escândalo acontece e sobre os quais mostra toda sua força devastadora em nossa sociedade corruída e leva as pessoas a não terem mais condições para crer e para rezar é um fato tão grave aos olhos de Jesus que ele sugeriu aquela imagem de uma crueza muito forte na sua boca seria melhor que aquela pessoa fosse precipitada no fundo do mar com uma pedra de moinho ao pescoço ao invés de permanecer viva e continuar dando escândalo para compreender a gravidade da afirmação de Jesus é preciso ver a alternativa ser lançados na geena isto é naquele outro mar de dores e de perdição do qual não há mais volta por toda a eternidade entenda-se inferno basta olhar ao nosso redor a luz da palavra de Jesus para descobrir que estamos nessa situação de escândalo a escândalo continuado ativo organizado que inspirou a ameaça de Jesus quantos dos pequenos que creem nele alcançando aquela idade frágil e delicada que é a adolescência perdem a fé por causa dos escândalos basta ouvir as conversas de certos meninos ou meninas de hoje e observar em certas circunstâncias o seu comportamento para ficarmos angustiados perde-se o brilho da inocência naturalmente quem cria e alimenta essa situação de escândalo não quer ouvir a palavra escândalo até acha que nós na igreja somos atrasados ou somos beatos assim como considera atraso aquela mesquinhez de consciência que eles chamam de censura falam de liberdade de expressão falam de arte de realismo como se a realidade fosse toda e somente aquela aberração sexual e a violência tentando convencer até a si mesmos de que não se trata de uma busca exasperada de sucesso e de lucro há motivo de temer e de tremer vivendo numa sociedade como a nossa que assiste a tudo isso e fecha a boca ridicularizando as vozes que querem falar em nome de valores que não são atrasados ou atuais são valores da dignidade humana querido irmão querida irmã parece que o nosso mundo se transformou naquela convivência de Herodes que com a ajuda daquela daquela mulher manda cortar a cabeça de João Batista porque ele tinha dito não te é permitido o que fazer? a poluição é tal que não se pode eliminar em alguns anos removendo uma camada de terra é preciso começar tudo de novo colocar outras bases outros princípios sem esperar que Deus venha quem sabe cansado lavar a terra com a água como fez no dilúvio ou com fogo como fez em Sodoma e Gomorra alguma coisa aliás muita coisa nós podemos fazer ao menos dentro de casa para manter limpo esse refúgio que é o nosso lar vigiar o que se diz o que se lê o que se vê para que os jovens que quiserem tenham pelo menos a possibilidade de fazer um confronto entre a alegria que vem do respeito à vida e a alegria que vem da exploração e da violência continuaremos a conversar sobre este tema permaneça conosco conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã de propósito eu tomei o tema do evangelho que ouviremos amanhã dada a sua profundidade e a sua atualidade é claro que teríamos muito mais a meditar sobre este escândalo ou o sentido do escândalo como um tropeço e sobre o que podemos e devemos fazer para melhorar essa situação como dissemos você pode pelo menos começar na sua casa e melhorar o ambiente mas nós não podemos esquecer o outro sentido do escândalo aquele que significa colocar empecilho a fé barreiras na estrada para quem quer acolher Cristo e o reino de Deus quem pode ser responsável por este tipo de escândalo pois bem é triste ter que admitir mas devemos responder nós mesmos nós cristãos somos muitas vezes causa de escândalo obstáculo barreira para quem está caminhando para a fé e para Jesus Cristo há um escândalo bom por parte dos cristãos que é proclamar a fé em espírito em verdade em poder com todas as suas exigências sem diminuir e sem estragar a fé porque muita gente quer torná-la agradável ao mundo o próprio Jesus foi uma pedra de escândalo nesse sentido mas existe um escândalo maléfico por parte de nós cristãos que consiste em não viver as exigências da fé mantendo prisioneira a verdade de Deus no tempo de Jesus estes eram os escribas e fariseus hipócritas que fechavam o reino dos céus diante dos homens de modo que eles não entravam e não deixavam entrar nem sequer os que queriam se nós professamos seguir o evangelho e depois na vida somos injustos com o próximo insensíveis diante das necessidades e da dor cínicos incoerentes nós impedimos que as outras pessoas tomem a sério a palavra de Jesus que elas se convertam e creiam nele ou seja nós somos escândalo não entramos e não deixamos entrar há mais pessoas talvez que não creem e combatem a fé por causa do mau exemplo do que gente que não crê por preguiça ou maldade ao ai do mundo pelos escândalos deve-se acrescentar ai dos maus cristãos por causa dos escândalos a tua palavra Senhor é a verdade diremos amanhã na santa missa do domingo na aclamação ao evangelho nós experimentamos hoje esta palavra do Senhor ela nos permitiu ver a sua luz acima de qualquer obstáculo o mundo e nós mesmos nós nos sentimos como que atravessados por ela como uma espada ficamos talvez espantados e temos a tentação de exclamar nós mesmos com os apóstolos então quem pode ser salvo mas a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro ela fere e depois ela cura ela arranca para edificar sobre nossa humilhação e sobre nosso arrependimento o Senhor pode fazer florir a conversão e a coragem para combater os escândalos e para que nós também não sejamos motivo de escândalo para as outras pessoas assim nos preparamos para o domingo dia da bíblia de propósito eu quis trazer essa palavra do evangelho de uma forma que nos leve realmente a participar com o desejo de uma vida renovada pela ação do Espírito Santo e trago a você agora algumas perguntas que várias pessoas fizeram e que nós queremos com alegria procurar juntos as respostas e a primeira delas vem de Daniel Azevedo Dom Alberto nós estamos neste domingo em especial com a vivência missionária em nossa paróquia dentro do igreja de Belém em missão gostaria de perguntar como é que está a recepção como é que estão sendo acolhidas esse projeto que é maravilhoso que visa renovar a arquidiocese de Belém no que se refere a missão a chegar nas residências mais difíceis de se chegar como é que está a aceitação nas paróquias como é que os missionários estão sendo aceitos instruídos dentro desse processo todo do projeto que visa a realização dos 400 anos de evangelização aqui na Amazônia Daniel muito obrigado pela sua pergunta domingo passado eu estive na terceira assembleia de Ocesana da Pastoral do Dízimo e ali Mons. Ocide fazia uma apresentação a todos os agentes da Pastoral do Dízimo sobre o nosso projeto Igreja de Belém em missão eu percebia da forma como as pessoas acolhiam e ali muitos destes eram também agentes do projeto Igreja de Belém em missão tenho percebido quando passo pelas paróquias e praticamente todos os dias eu vou a alguma paróquia diferente Dom Teodoro também temos percebido a seriedade o empolgamento a boa disposição que todos têm eu tenho a certeza de que esse projeto envolverá e muito toda a Igreja de Belém toda a nossa arquidiocese penso que todas ou praticamente todas as paróquias já estão no processo de formação dos seus missionários é claro uma paróquia que a esta altura ainda não tivesse formado os seus missionários ela deveria fazer uma corrida verdadeira para que a partir do mês de janeiro quando nós faremos o envio dos missionários vai ser no dia 11 de janeiro no final no mês de dezembro no dia 16 ou 15 e 16 haverá mais um retiro com os missionários para o treinamento destas visitas das atividades missionárias então nos anos 2013 2014 2015 teremos essas atividades missionárias só para lhe dizer Daniel eu fui há poucos dias a terra firme um grande abraço às comunidades percorri as comunidades junto com o padre Bruno e o padre Luiz e junto com o Francisco do conselho de pastoral foi muito bom e ali depois eles me mostravam no mapa da paróquia a área que já tinha sido escolhida que será a área de missão dessa primeira missão do projeto igreja de Belém em missão portanto penso que o envolvimento é muito grande e a partir de 2003 nós vamos ampliar para que todas as outras atividades além destas missões que se realizam nas diversas paróquias todas as outras atividades tenham como efetivamente muitos já estão se envolvendo tenham este sabor de missão em preparação para o ano de 2016 dos 400 anos do início da evangelização na Amazônia 400 anos da cidade de Belém e ano do 17º Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em nossa arquidiocese segunda pergunta vem de Darlene Brantes Eu gostaria de saber como é que está a preparação para a jornada mundial da juventude no próximo ano Darlene muito obrigado e vejo que você é jovem e faz uma pergunta que várias vezes voltou aqui ao nosso programa conversa com o meu povo eu posso lhe dizer que as coisas estão muito bem encaminhadas temos uma vamos dizer assim uma etapa agora que vai até o dia 20 de outubro o dia da Romaria da Juventude e nesta Romaria da Juventude nós teremos a visita da cruz da jornada missionária e o ícone de Nossa Senhora que passam pelo Brasil inteiro e ali teremos também o show Bote Fé portanto você envolva todas as outras pessoas que você conhece para participar da preparação da Romaria da Juventude e é claro as paróquias estão se movimentando só uma agência que é a Rainha da Paz do pessoal consagrado a Deus ligado a obra de Maria comunidade católica a obra de Maria só este grupo já reservou mil passagens de avião além de gente que vai por ônibus eu já soube que não se consegue para aquele período no ano que vem mais ônibus disponíveis aqui na nossa região de Belém graças a Deus eu quero chegar lá com uma multidão de jovens da arquidiocese de Belém eu já reservei minha passagem minha viagem para estar lá na jornada como Deus tem me dado a graça de ir a outras jornadas que acontecem em outras partes do mundo eu estarei é claro nessa nossa jornada que acontecerá no Brasil muito obrigado a todos que mandam suas perguntas da próxima vez continuaremos a respondê-las indo ao encontro dessas interrogações que estão no coração do nosso povo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém